O primeiro passo para criar a sua matriz de silicone para mocap é efetivamente hidratar os modelos de gesso encerados. Esta parte é extremamente importante, nós corremos um sério risco do silicone grudar no modelo de gesso, atrapalhando a sua precisão. Portanto é fundamental fazer essa hidratação do modelo ao redor de 5 minutos. Depois desse tempo você vai utilizar qualquer tipo de silicone, seja por adição como estamos mostrando ou então por condensação, não há problema. Desde que o silicone seja mais rígido. Proceda com toda a fase de manipulação, pode-se iniciar por trás ou pela parte frontal, desde que você permaneça ao final com uma espessura maior da camada aplicada de silicone pela parte vestibular. Então observem que a camada vestibular necessita ser espessa, isto vai conferir uma maior estabilidade à matriz que foi realizada. Após essa fase, vamos então utilizar o silicone fluido, melhor cópia de detalhes. Esse silicone fluido é injetado dentro do silicone e apenas colocado no modelo novamente. Vejam, portanto, agora a qualidade de cópia interna. Procedemos então aos recortes necessários para guiar o extravasamento de excessos. Vejam que de um lado, do lado direito, nós conseguimos perceber os recortes já executados e do lado esquerdo, a condição inicial da matriz de silicone. Esses recortes são feitos de maneira ondulada com uma distância de 3 a 4 milímetros a partir da borda cervical dos dentes envolvidos. Permitem com que haja o extravasamento dos excessos nessas canaletas interdentais. Agora nós percebemos todos os recortes vestibulares executados e também algumas canaletas na parte palatina que servem justamente para guiar o extravasamento dos excessos também na parte palatina. Bom, ao final então temos todas estas características importantes para a construção de uma boa matriz e que leve as maiores chances de acerto durante a fase técnica. Então percebam que temos que ter uma boa cópia de detalhe, possibilitada pelo material fluido aplicado internamente e necessitamos ter espessura principalmente na parte vestibular que lhe conferirá estabilidade durante a fase de inserção da resina. Precisamos ter os sulcos de escape realizados tanto na face vestibular quanto na face palatina. Legenda Adriana Zanotto